Final do Campeonato Estadual, daqui a pouquinho tem mais um jogador atleticano comemorando e quem comemorou também foi a Federação Mineira de Futebol, porque nos tempos difíceis de hoje, ter um superávit não é mole não, né? Dá bancada aqui, só quem tem superávit é quem? É o Dada Maravilha. Não, Zé Ibarra, não é? É você, não é você, que é isso. Eu tô aí aquele esqueminha lá. No ranking das federações, vamos ver aqui com imagens para ilustrar quem foi primeiro colocado, né? Foi a Federação Carioca, com faturamento de R$ 8.494.000. Segundo o ranking ainda da CBF, né? E a Federação Pernambucana teve aí um superávit de R$ 2.300.000. Nossa, que beleza. Federação Mineira de Futebol, tivemos aí nas finais dos clássicos, não tem relação direta com os clássicos, né? Tem relação direta com a administração da Federação Mineira de Futebol. Um superávit de R$ 282.608. Balanço financeiro da Federação Mineira de Futebol pelo quarto ano consecutivo, apresentando resultados positivos, cumprindo todos os compromissos e obrigações em dia, segundo o presidente Modesto Castelar Modesto Marais. Desde que assumiu a entidade, o presidente Castelar Neto aderiu ao Refis, o programa de modernização da gestão de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro e não mais fechou as contas no vermelho. Está aí, então, a Federação Mineira de Futebol no superávit. Uma boa notícia nesse oceano todo de tubarões. Aleluia! E tem gente querendo falar que acabar com os estaduais? Não pode, nunca. Os estaduais têm que existir sempre.